Oh my God, olha isso! Oh, uau! Foi uma manhã pouco comum na praia Bluecliffs em Tuatapér, na Nova Zelândia. Nós estávamos sentindo para ter um breakfast e os agricultores de na rua disseram que estavam assistindo o whale, então nós todos pegamos no truque, pegamos a câmera, pegamos o vídeo e fomos para a praia e começamos o vídeo. Foi ótimo! Moorca seguiu um grupo de tubarões e a baleia assassina acabou por atacá-los. Um espetáculo pouco comum, mesmo à beira da praia. É maravilhoso ver algo tão grande e tão espetacular aqui em Tiwaiwe. Eu vou escolher que haveria vários mais de um whale e uma linha estragada para ver da praia. Então aquele whale que você vê na zona de surf, provavelmente está lá flushing para o outro para atar. Um dos tubarões acabou mesmo na reventação junto à areia, numa tentativa de fuga aos ataques da baleia assassina.